Boa noite, netinhos da vovó Neuza, SME. Boa noite, netinhos da vovó Neuza, SME, tudo bem com vocês? Espero que sim, como vocês estão, estão preparados para dormir ao som de maquiagem, 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 maquiagem. Hoje eu vim aqui a pedido de vocês, netinhos da vovó, da vovó Neuza, SME, 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 SME. Vim fazer uma SME especial para vocês, de maquiagem, 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 maquiagem. Será que vai ficar legal? Bom, eu vou tentar ao máximo, vou fazer uma maquiagem básica, como se eu estivesse me arrumando para sair para trabalhar, tudo bem? Não vai ser assim muito, 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 muito chique. Vai ser bem leve, 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 leve. A vovó manda beijos, 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 beijos para vocês. Bom, para que vocês entendam um pouquinho, e para quem já assistiu os outros dois vídeos que eu gravei com a vovó, onde eu maquiagem e a vovó vão lá assistir, tem a parte 1 e a parte 2. Vocês já sabem que a primeira parte da maquiagem é preparar a pele. Então, eu já vim com a pele preparada. Eu já lavei, eu já hidratei, eu já passei toda a proteção. Bom, então agora a minha pele está preparada. Mas, existe uma outra preparação para a pele. E é a água micelar, água micelar. Eu vou passar um pouquinho no meu rosto. Vou passar um pouquinho no meu rosto, tá bom? Para vocês poderem ver que mesmo a gente fazendo o procedimento de limpeza da pele, ainda assim sai uma sujeirinha. Uma sujeirinha restante que fica nos poros. É impressionante como nossa pele adere à poluição que tem no ar. Então, eu vou tirar todo o excesso que possa ter ficado de sujeira, mesmo fazendo toda a hidratação e preparação da pele. Tá bom? Vou usar a água micelar da Mary Kay. Vou retirar todas as impurezas que ficaram no meu poro. Você me permite? Eu vou tirar as impurezas da sua pele também agora, tá bom? Como a nossa pele estava suja. A minha e a sua. Olha a cor. Estava suja a nossa pele, né? Fica meio molhado. Então, vamos dar o acabamento com o leque, né? Vamos secar. E agora minha pele tá sequinha, sequinha. Nós vamos iniciar. Essa é a minha caixa mágica de maquiagem, maquiagem. E aqui dentro, ó. Temos vários produtos, vários produtos, vários produtos, vários produtos. Vários produtos, vários produtos. Que hoje eu vou usar com vocês, tá bom? Eu vou pegando um por um e vou mostrando. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é tanto produto, ó. Eu vou tirando, vou deixando aqui do lado. Pra vocês verem tudo que nós vamos usar. A minha base... A minha base é diferente da base da vovó. A vovó usa W 160. A minha é a 170. A minha é essa aqui, ó. A minha é a Beige C 170. Vai dar um pouquinho de diferença do tom da pele da vovó, tá bom? E eu tenho que pegar os pincéis também, gente. Sem os pincéis a gente não faz uma maquiagem. Aqui estão os três pincéis que eu vou usar pra fazer maquiagem em mim. E também pra fazer maquiagem em vocês. Então vamos lá Lembra que eu comentei com vocês Que o primeiro passo da maquiagem É a gente passar um primer Vamos passar um primer Primer, primer, primer O primer ajuda a fechar os poros Todos os buraquinhos vão ficar bem fechadinhos Olha como ele é transparente Olha, viu? Ele é bem transparente Me permite, eu vou passar em você Espalhando o primer no seu rosto Deixando você com a pele bem suave Bem uniforme Agora eu vou passar em mim, tá bom? Então ó, eu escolho alguns pontos assim Que eu sinto que eu tenho bastante Lugares pra esconder E eu espalho com a própria mão Eu prefiro assim Espalhar com a mão Primer Primer, primer, primer O primer Eu espalho com as mãos Vou pegar mais um pouco Eu não tenho dó, dó De gastar maquiagem Tem pessoa que fica com dó Usa muito pouquinho Aí a maquiagem não fica bonita Aqui no nariz eu tenho bastante buraquinhos Poros Poros Então eu passo o primer pra esconder Pronto Já usei o primeiro passo Que é o primer Primer, 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 primer O segundo passo Eu vou usar o pincel de base Pincel de base Base, 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 base E eu vou usar a base que é a minha numeração Cadê? Aqui Aqui está Essa é a base que eu uso no meu rostinho Vou passar o pincel Tá escutando o barulhinho? Eu passei o pincel no microfone Agora eu vou passar em mim Em vocês Eu prefiro Tem pessoa que espalha a base Assim com o dedo E depois vem com o pincel Espalhando Eu prefiro pôr no pincel Mas é isso É de cada um Cada pessoa faz de um jeito Tá bom? Não tem problema Eu gosto assim, ó Eu espalho no pincel Deixa o pincel bem cheio de base Deixa o pincel de base E agora eu vou espalhar no meu rosto E no de vocês Vocês me permitem? Isso Deixando a sua pele suave Suave, suave, suave Linda, 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 e de repente ela uniformiza e fica do tom do nosso rosto nem parece que passamos pra lá vocês vão perceber isso eu gosto de passar aqui também isso pra deixar bem lindo, lindo, lindo lindo, lindo, lindo lindo, lindo não pode ficar marca tem pessoas que gostam de fazer duas camadas de base, tá? aí o que a pessoa faz? ela pega o leque ela pega o leque dá uma secadinha bem, deixa bem, fica bem sequinho deixa ficar bem sequinho sequinho, sequinho, sequinho sequinho, sequinho deixa secar bem vocês gostaram? eu mudei a cor do meu cabelo vou aproveitar pra mostrar o meu cabelo, ó tá da cor natural antes tava vermelho anotem aí no comentário quem prefere vermelho quem prefere da cor natural eu estou gostando dessa nova cor mas eu quero voltar a ser loira tem uns vídeos bem antigos aí da vovó que mostra eu de cabelo blanco aí a base tá bem sequinha na hora que eu fui passar a base você acredita que eu deixei o pincel entrar dentro do meu olho aí agora tá lacrimejando não deixa o pincel entrar dentro do olho de vocês senão vai arder, tá bom? aí é assim quando é uma festa de casamento você vai num evento quando a base já tá bem sequinha você pode fazer uma segunda camada de base você pode passar novamente a base por todo o rosto no meu caso como eu tô fazendo uma make pro dia então eu não vou fazer esse procedimento de passar a base novamente tá? vou passar uma única vez então agora eu vou pegar o pó vou pegar o pó e vou espalhar olha só do pincel tem que entrar dentro dos meus olhos tá lacrimejando ainda então gente como eu estava falando pra vocês é... quando eu faço maquiagem na frente do espelho nunca aconteceu isso sabe? de eu colocar o pincel dentro dos olhos mas vocês sabem eu não tenho muita experiência com a câmera eu estou gravando aqui com a permissão da vovó eu não estou invadindo o canal dela foi a pedido dela a pedido de vocês dos netinhos então é a primeira vez que eu estou me maquiando na frente do celular então pra mim tudo é novidade então na hora que eu fui passar a base aqui em volta dos olhos eu acho que eu enfiei o pincel dentro do olho menina mas ardeu ai netinhos ardeu tanto saiu lágrimas mas agora eu já já arrumei aqui ó já dei uma ajeitadinha tá bom? então como o pó já está aqui pronto pra ser passado vamos para a próxima parte que é passar o pó ai o que eu faço? eu viro o pó de cabeça pra baixo dou uma batidinha porque ele tem uns buraquinhos então o pó vai cair aqui na tampinha não caiu muito deixa eu ver se ele está aberto agora abriu ó olha aí o pó ai o pó fica tudo na tampinha ai o que eu faço? eu pego o pincel e venho no meu rosto ó passando o pó não vou usar corretivo tá? porque como é uma make pro dia eu não vou passar corretivo não tá bom? vou só passar pó base primer o blush e vou passar uma sombra que vocês vão ver como ela é fácil de aplicar vou passar uma uma sombra que vocês vão ver que ela é super fácil de aplicar vocês me permitem passar pó em vocês? clique 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 muito bem estamos ficando lindos não? nós estamos nos maquiando ai Agora, vamos para a próxima etapa. Eu tenho o costume de dar uma limpadinha na minha sobrancelha com o cotonete, porque senão ela fica toda marcada de base e eu não gosto. Olha como sai, viu? Isso é uma dica, aí você vira o cotonete do outro lado e tira todo o excesso. Olha, vamos olhar uma sobrancelha e a outra, vamos comparar. Olha essa, olha essa. Viu como dá diferença? E não precisa nem ficar pintando a sobrancelha, só de você tirar a base, ó, com o cotonete, ó. Cotonete, cotonete. Agora, eu vou usar o outro lado para a outra sobrancelha. Vamos tirar todo o excesso de base. Vira do outro lado que tá limpo. Olha só como saiu a sujeira. Olha. Viu? Olha a outra sobrancelha. Pronto, agora as sobrancelhas estão lindas. O que que eu faço? Eu tenho uma sombra em bastão, que ela parece um glitter. Olha que linda. Aí, quando eu não tô muito afim, sabe? De fazer aquela maquiagem caprichada, eu venho com ela e espalho ela aqui, assim, na pálpebra dos olhos. E já dá aquele efeito de sombra maravilhoso. Só que, como eu tô com vocês hoje, eu vou usar a minha paleta de sombras. Eu vou fazer só o côncavo aqui. Bem rapidinho. Deixa eu achar meu pincel de côncavo. Só um minutinho, peraí. Enquanto isso, vocês vão tirando o mochilho. Aqui. Achei, 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 achei. Aqui está o meu pincel de côncavo. Eu vou pegar essa cor marronzinha aqui, ó. É a Cinnabar. Cinnabar é o nome da base. Cinnabar, Cinnabar, Cinnabar. Vou pegar só um pouquinho e passar só aqui, assim, ó. Bem pouquinho, ó. Só no côncavo, côncavo, côncavo. Só no côncavo. E esse buraquinho que a gente tem aqui, ó. É bem pouquinho, tem que ser bem levinha a maquiagem. Côncavo, côncavo. Côncavo. Vamos ver como tá ficando. Mais um pouquinho. Côncavo, côncavo, côncavo. Côncavo. Côncavo, côncavo, côncavo. Côncavo, côncavo. Isso. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, eu vou usar essa outra cor aqui, ó. Que ela parece que tem um glitter, tá vendo? Mas ela vai dar um efeito bem bonito aqui, ó. Nas laterais. Ela vai chegar junto. Gente, é super diferente se maquiar olhando pra câmera do celular. Mas tá valendo pra vocês, netinho da fofó. Eu faço qualquer negócio. Esse pincel aqui, eu uso pra dar uma iluminada na sobrancelha. Eu uso essa cor aqui, ó. Que é a Cristal Line, que é uma bem branquinha. Passa em cima, assim, da sobrancelha, ó. Aí, eu dou uma iluminada na sobrancelha. Dou uma iluminada na minha sobrancelha. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Muito bem. Perceberam que é uma sombra bem leve, né? Pro dia. Eu não passei escuro. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou vir com aquele bastão que eu comentei com vocês. E eu vou passar só aqui, ó. No cantinho, no cantinho, no cantinho. Assim, só no cantinho. No cantinho, no cantinho, no cantinho. No cantinho, no cantinho. E aí, o que vocês acharam? Tá ficando bom? Tá ficando bom, tá ficando bom. Agora, eu vou passar o lápis de olho. Esse lápis de olho da Mary Kay, ele tem duração de 24 horas. Não sai por nada. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Espero que vocês gostem do resultado da maquiagem. Vai mudando, né? Vai mudando a visão da gente. Gente, eu sinto muito calor. Tem uns lencinhos da Mary Kay. Que é pra tirar o excesso do suor quando você começa a suar. Depois, eu vou dar uma retocada. Eu tô fazendo a parte dos olhos primeiro. Tá ficando bom. O que vocês acham? Agora, eu vou passar o delineador. Agora, eu vou passar o delineador. Vou delineador. Vou delinear os olhos de vocês e vou delinear o meu. Só que eu vou delinear só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ficou ótimo Vamos fazer o outro lado Tomara que eu acerte porque Eu estou usando a câmera do celular É a primeira vez que eu me amaguei Usando câmera Tenho medo, tenho medo Tenho medo Muito bem Nossa, ficou perfeito Vou fazer uma pontinha Uma pontinha Acho que está ótimo Agora eu vou passar o rímel Eu gosto de usar Esse rímel O nome desse rímel É Lash Love Lash Love Lash Love Lash Love Panorama 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 Lash Love Panorama Lash Love Panorama Lash Love Panorama Olha como que os cílios ficam Parecendo um leque Tá vendo? Mas existe um outro Que passa nos cílios Que se chama Lash Intense E é uma máscara de cílios Essa aqui Ela aumenta 200% o volume dos cílios Só que comparo meus cílios Eu gosto desse Eu acho que deixa ele mais aberto É gosto A maioria das clientes Mary Kay Gostam desse Outro vídeo Eu posso estar me maquiando E usando esse aqui Pra vocês verem a diferença Tá bom? Então vamos lá Eu vou ensinar uma coisa Pra vocês Quando vocês abrem os cílios A máscara de cílios Vocês nunca façam isso Eu vou fazer só pra vocês Verem que tá errado Ai, tá vendo aqui na pontinha Fica um monte de excesso Aí vocês veem aqui Tira o excesso Tá errado Vou mostrar como que é o certo O certo é assim Tirou Saiu um monte de máscara Aqui na ponta Eu não vou tirar esse excesso Esse excesso Eu vou pavor nos cílios Eu ponho nos cílios Com a máscara Com o pincel em pé Depois eu deito e espalho Deito e espalho Olha que show que é Deito e espalho Deito e espalho Deito e espalho Ai, que perfeição Vamos passar com baixo Deito e espalho Vamos passar em vocês Passando, passando, passando Passando, passando, passando Passando, passando, passando Passando Vamos ver como que tá ficando Isso aqui Ai, gente Estou amando essa maquiagem Agora eu vou passar no outro olho Vamos ver a diferença Olha esse olho Olha esse Ai, Eloísa Mas tá ficando Sujo Não tem problema Você vem com um cotonete Assim por baixo Delicadamente E tira o excesso Que a sujeira Tá vendo? Se caso Borrar um pouquinho Aqui em cima Também você tira Mas quase não sujou E vamos de novo Lembrando O pincelzinho Vai sair com bastante Não tira o excesso Pega esse excesso Pega esse excesso E espalha com o pincel Em pé Em pé Em pé Agora você deita E espalha Espalha com um leque Ó, deu uma borradinha Não se preocupa Depois nós vamos limpar Com cotonete 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 Tá bom Sem borrar Não tem problema Depois a gente vai tirar Com borrão Com cotonete Vamos tirar Com cotonete Agora Sem preocupação Pega o cotonete Passa aqui Olha que delícia Vai tudo Dá uma olhadinha E tira Por que que eu falei Pra gente preparar Os olhos primeiro Porque agora Eu vou vir com a base E o pó E vou dar uma preparada Na minha pele novamente Eu posso pegar a base Tá vendo E dar uma leve pincelada Só aqui Onde eu preparei Os meus olhos Mas é bem pouquinho Uma gotinha É bem pouquinho Tá vendo E depois eu passo O pó Mas também É bem de leve Ó Ó É bem de leve Ó Por isso que eu deixo Pra fazer o blush Por último Tá lá Pronto Vou fazer do outro lado Agora Do outro lado É bem pouquinho Bem pouquinho Ó Ó Bem pouquinho Só pra esconder Alguma lanchinha Que ficou Toma cuidado Pra não deixar o pincel Entrar dentro do olho Fazer igual eu fiz Vocês hein Vocês vão chorar É bem pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho Isso Agora vamos passar Mais uma camada De pó Mais uma camada De pó E aí ó Eu vou pegar O pó Que caiu Aqui Tá vendo O pó Que cai na topinha Pego esse pó Passo no meu rosto Tomando cuidado Pra não passar Na sobrancelha Porque eu já limpei Minha sobrancelha Minha sobrancelha Já está limpinha Não tem mais excesso De base Na sobrancelha Pronto Agora o que Que tá faltando É claro O blush Eu escolhi Eu escolhi hoje Um blush Na cor bronzeada Pra combinar Com a sombra Ele é um duo Tanto de bronze Quanto de iluminador Ele serve como Blush E como iluminador Então nós vamos usar Nós vamos usar Para as duas formas Tá bom Vamos passar o blush Primeiro Passa o blush Passo pro olho Desse lado Eu olho Pra ver se ficou Bem parecido Que precisa mais um pouco Ai Agora eu vou iluminar Que é com esse outro lado Mais clarinho Então eu pego o iluminador E passo aqui em cima Iluminando a minha pele Vamos se iluminar Iluminando Deixa eu iluminar O de vocês Iluminando, 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 iluminando Eu tenho o hábito de pintar o meu queixinho também Dar uma cor, um avivamento no meu queixo Tem quem gosta e tem quem não gosta Eu gosto de usar também o pó translúcido da Mary Kay Pra esconder algumas marcas E ele também ajuda a trazer um brilho e tirar Olha ele aqui, ó E ele tira também marcas, né? Qualquer... Na hora que você vai passar, você acha que vai ficar branco e ele não fica, ó Ele tira a marca, tá bom? Aquela marca que fica de excesso, assim, parecendo... Que você passou a sombra Ele tira o excesso Gosto de passar um pouquinho na testa também Pra quando tirar a foto, não ficar com aquela aparência de pessoa que tá maquiada Pronto Pronto A nossa maquiagem básica está quase finalizada Agora está faltando um batom Mas hoje eu escolhi passar com vocês um dos glosses da Mary Kay E tem uma linha de gloss da Mary Kay Desculpa Tem uma linha de gloss da Mary Kay que é maravilhosa São vários tons, ó Olha que lindo Tem esse, tem esse, tem vermelho Tem nude, tem um rosinha mais claro, tem um dourado Só que hoje eu vou escolher esse rosa aqui Que é o Pink Barbarino Que é o mais vendido Então eu vou passar esse gloss com vocês E eu vou fazer barulhinhos com a minha boca Pra finalizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Da minha demonstração de maquiagem Fiz com carinho Não tenho experiência Então vamos lá Deixa eu passar em vocês Passando o gloss em vocês Esse é o gloss Letra o gloss O gloss O gloss Na teítão Que é nó Que é, né? O gloss Mas E aí, o que vocês acharam da minha maquiagem? Vou passar mais um pouco de batom Gostaram da minha make? Deixa eu pegar um papelzinho Tirar o excesso do suor E pra finalizar Vamos usar o spray fixador de maquiagem Da Mary Kay Fecha os olhinhos Já vou preparar o leque Porque depois eu vou secar Fecha os olhinhos e espi Espirro bastante Agora essa maquiagem vai durar umas 16 horas Ai, que delícia Que refrescante Nossa Netinhos Adorei estar com vocês aqui Vocês não fazem ideia Vocês estão dentro do meu coração Do meu coração Do meu coração Espero que vocês tenham amado esse ASMR de maquiagem E continua pedindo pra vovó Neuza pra eu voltar Faço outra maquiagem Faço uma pra festa agora Com um batom vermelho Com uma sombra mais forte Tá bom Fiquem com Deus E bons soninhos Dormam com Deus Até mais Tchau Tchau Tchau